Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje toda trabalhada na cara lavada. A resenha de hoje é com a loção tônica multifuncional da Paiô. Produtinho que faz parte da linha de cuidados faciais recém lançado pela Paiô. E logo depois que eu compartilhei essa compra e até alguns cuidados faciais no qual ele apareceu, muitos de vocês pediram pra eu trazer minha opinião, minha experiência pessoal, pra falar o que eu achei na minha pele. Antes de qualquer coisa, vou dar um resumão assim, bem básico. Tônico facial é um dos produtos que fazem parte da rotina de cuidados com a pele, vindo em segundo lugar dentro daqueles cuidados básicos. Normalmente a gente lava com sabonete facial e ele vem em seguida, removendo os resíduos que porventura o sabonete facial pode não ter tirado. Então ele dá um plus na limpeza facial com combo de tratamento. Tem a função de regular e controlar o pH da pele. E aí muitas das vezes alguns tônicos proporcionam essa sensação de pele mais macia, fresca, suave. Como cada um tem um tipo de pele, há diferentes tônicos pra atender a cada público. Esse na verdade diz que é pra todos os tipos de pele. Mas pelo que eu já vi na descrição e em alguns detalhes, ele se engloba mais no grupo de tônicos hidratantes. Vi que tem pantenol, pode ser usado por todos os tipos de pele. Porém mais específico pra quem tem pele normal, a seca chegando pra mista. Tem os tônicos adstringentes. Aqueles tônicos mais refrescantes, um pouquinho mais intensos, que atuam sim como tônico. Porém ele tem a função de controlar a oleosidade. Ele suga a oleosidade da sua pele, deixando ela mais opaca e fechando os poros. Tanto é que essa linha da Payot tem a versão verdinha, que vem escrito que é um tônico facial, porém específico pra pele oleosa, acneica. Confesso que apesar de não ter esse tipo de pele, eu queria testar outra, porque eu gosto da sensação de coisa fresca. Bem, muito fresca na pele. Que como vocês sabem, eu já tenho esse costume por ter usado alguns que contêm álcool. Isso é específico de adstringente. Eu tenho uma pele mais pra normal, com uma predominância leve pra mista. Costumo ter uma oleosidade nessa zona T. Daí que eu tenho usado, e que me atendeu bem. E basicamente, o disque higieniza a pele, tonifica, equilibra o pH e controla a oleosidade. Sem álcool, livres de óleo, sem fragrância, sem corante e sem parabéns. Para todos os tipos de pele e contém 220ml. Vem nessa garrafinha aqui, com um sprayzinho borrifador. Ó, tem uma fragrância bem leve, mas eu acredito que seja da embalagem, do plástico em si. Deixa eu passar isso aqui pra não perder. É uma loção tônica que prepara a pele para tratamento dermocosmético facial. Remove os resíduos, tonifica de modo suave e eficiente. Sua fórmula balanceada equilibra o pH, devolve a maciez e o vício natural à pele. E ele é identificado por essa cor laranjinha. Agora vamos lá. Quanto ao seu uso? Já tentei de diversas formas. Você pode, obviamente, o algodãozinho, borrifar a quantidade aqui. Hoje ele tá bonzinho só porque eu tô gravando. Eu costumo me irritar. Eu não gostei desse negócio. Eu prefiro dos produtos que vêm com esse biquinho aqui. Esse spray tem me irritado de uma forma assim, que às vezes eu aperto, aperto, ele não sai produto. Minha pele já estava lavada com sabonete facial. Estou passando algodãozinho com o produto. Eu gosto de muito produto. Teve algumas meninas que comentaram pra borrifar assim no rosto. Eu já tentei algumas vezes e vai produto pra tudo que é lado. Minha cara, eu insisto muito. Ó, vou tentar aqui. Nossa. A mira não é boa. Eu prefiro tacar no algodão. Confesso. Se seca bem rápido. Você sente uma refrescância gostosa de pele limpa. Sensação de pele sequinha, macia ao mesmo tempo, bem leve. E o algodão. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui atuando uma das funções principais do tônico. Que é remover essa sujeirinha que fica na pele. O qual o sabonete facial, muitas das vezes, não consegue alcançar. Não consegue remover por completo. Então, quanto a isso, ele elimina a sujeira com louvor. Vocês repararam que eu só apliquei na metade do rosto? É basicamente pra mostrar pra vocês a diferença entre um lado e o outro. Ó, desse lado que eu apliquei o tônico, tá mais opaca. Parece que tá mais limpinha. E desse outro lado, você vê um leve brilho. Agora sim, vou eliminar o outro lado. Lá no Instagram, eu comentei com algumas meninas que eu tenho feito desse jeito pra remover o produto. Eu tiro esse negocinho aqui. Boto o algodão aqui. E pronto. Eu sinto muito mais o produto. Eu não sei se eu sou uma pessoa impaciente. Mas dessa forma, tá me economizando um tempo. Assim, tá me dando uma satisfação. Aquela borrifadinha de nada, pra mim, não tá dando certo, não. Então, você pode utilizar o tônico, seja durante o dia, quanto à noite, antes de dormir, nos seus cuidados faciais. Daí, aplica seu produto de cuidados. Você normalmente usa durante o dia. Protetor solar, hidratante facial. À noite, eu faço da mesma forma. Lavo meu rosto, se eu estiver maquiada, demaquilo. Lavo com sabonete facial. Algodão sujinho, com os resíduos que não são removidos pelo sabonete facial. Pele muito fresca ao toque. Bem suave, macia. Preparada pra receber o hidratante facial da sua preferência. Com a pele limpa, o hidratante, o anti-sinaio, seja lá o produto que você aplica em seguida, ele atua e se concentra até melhor. Comprei esse tônico na Renner e lá ele custou R$ 45,90. Tá até o preço aqui ainda, ó. Não menosprezando o produto em si e muito menos marca. Só uma opinião pessoal. Eu achei um pouco salgado, se for comparar ao mercado. Até porque, hoje em dia, a gente tem acesso a produtos de farmácia que são bem em conta, que atuam, de certa forma, da mesma maneira. Podem não ter até os mesmos ativos, os mesmos componentes. Mas a função em si são as mesmas, tá? Essa é a minha opinião particular. No geral, quanto a sua atuação e resultado, pra mim foi super positivo. Produto bem benéfico. E olha que eu gosto daqueles produtos bem refrescantes. A distingente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já testou esse tônico ou algum produto da linha, compartilha com a gente que é muito importante saber a opinião. Não só na minha pele, mas também na sua, que muito provavelmente é diferente da minha. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, clica aqui no gostei. Se inscreva no canal e a gente se encontra na próxima resenha. Beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.